Já não basta o Oscar. O Oscar, que jogador. Vamos ver no jogo de Deus. O que é nada disso aqui? Fora agora que eu sabia. Coitado, ele veio aqui. Ele foi... Ah, coitado, ele abriu a cabeça duas vezes. O Oscar Schmidt? É, ele foi no jogo de Deus. Ele abriu de orelha, orelha a cabeça, né? Por causa do câncer, ele voltou pra gente aqui e tal. O Oscar Schmidt tomou dedada do jogo. Não, é zoeira, caralho. Deixa quieto, segue o bone. Ai, seria incrível se fosse verdade. Eu também acho. Ele ficou puto. Caralho, tomou nada, não tomei nada. Ele me encostou em mim. Me encostou sim. O João de Deus me incestou. Ele botou as boas boas. O Oscar é maravilhoso, cara. Beijo, Oscar. Beijo, Oscar Schmidt. Mas lembrei dessa porra do... Deixa quieto, vai. Deixa quieto, 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 deixa